Sejam muito bem-vindos, pessoal! O meu nome é Milton. E o meu é Nina. E começa agora o Pinheirinhos TV. Roda a vinheta! Nina, para começar então o programa, vamos orar? Vamos sim! Vamos orar, pessoal! Então vem! Oi, crianças! Vamos orar pela nossa família hoje? Papai do céu, papai do céu! Muito obrigada pelo nosso lar, pela nossa família, pelo papai e mamãe, por quem cuida da gente, os titios, as titias, o vovô e a vovó. Obrigada porque o Senhor colocou eles no nosso caminho para nos educar e nos dar sabedoria. Em nome de Jesus, amém! Nina, eu já estou ansioso para saber o que a gente vai conversar hoje, o que a gente vai aprender hoje. Você conhece Salomão? Nossa, eu amo Salomão! Inclusive, ontem eu comi muita comida japonesa que eu amo. Salmão não, Milton! Salomão! Ah, agora eu entendi, desculpa. Eu me confundi, Nina. Então, Milton, lá no livro de Primeira Reis, aquele que fica antes de Segunda Reis, sabe? Conta sobre o reinado de Salomão. O reinado de Salomão. Nossa, fica bem bonito esse nome assim. Agora, Nina, tão legal quanto aprender também é a gente decorar alguns versículos e aprender também a falar eles em Libras. Então, vamos chamar a tia, não é? Vamos! Vem, tia, lê! Oi, crianças! Vamos fazer o nosso versículo em Libras? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmos, capítulo 56, versículo 3. Oi, crianças! Vamos fazer o nosso versículo em Libras agora com a nossa mão esquerda. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmos, capítulo 56, versículo 3. Vamos ver mais uma história com a tia Anaísa? Vamos, só se for agora. Então, vamos, pessoal, com vocês. A história, a hora da história. Eu vou contar para vocês uma parábola. Parábola eram histórias que Jesus contava para ensinar lições sobre o reino de Deus para todas as pessoas. Jesus um dia contou a parábola do fariseu e do publicano. Um dia, dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu logo ficou em pé no templo e começou a orar assim. Ó Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os outros homens. Eu não roubo, não traio, jejuo duas vezes por semana. Não sou tão pouco como este publicano aqui do lado. Ou seja, o fariseu só agradecia a Deus por tudo que ele achava que ele era. Já o publicano orava assim, sem sequer levantar a cabeça. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou muito, muito, muito pecador. Sabe, Jesus explicou que o publicano voltou para casa justificado, ou seja, perdoado por Deus. E o fariseu? Não. Pois Jesus disse, aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus quis mostrar que não devemos ser orgulhosos, nem nos acharmos, sabe? Porque devemos ter humildade no nosso coração. É Deus que reconhece aquilo que fazemos para a glória dele, não nós mesmos. Nina, agora me conta mais desse rei Salmão aí, do rei que você falou, rei Salmão. Ah, engraçadinho. Mas aí, continuando, você sabia que Salmão foi o homem mais sábio do mundo todinho? Nossa, era o cara mais sábio de todo mundo. Já pensou? Um homem sábio deve saber de tudo. Deve saber resolver todos os problemas. Eu queria ser o homem mais sábio do mundo também, Nina. Pois é, Milton. Ele pediu sabedoria a Deus, e Deus deu a ele. Então não era qualquer sabedoria, né? Era sabedoria que veio de Deus, nossa. Exatamente, Milton. Ren até escreveu um livro de Eclesiastes, Cantares e também alguns provérbios. Nossa, ele era muito sábio mesmo. E me lembrou daquela música lá dos livros da Bíblia. E aí, por aí vai assim, né? Aí tem também Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Olha, foi na ordem dos livros que ele escreveu. Isso, Milton. Esses livros ensinam jovens a viver. Você sabia disso? Ainda bem que eu ainda não sou jovem. Sou criança, quase adolescente. Ai, ai, Milton. Você acordou muito engraçadinho hoje, né? Sabe como é, Nina? Mas o que mais tem na história de Salomão? Eu estou curioso. Milton, eu vou continuar. Mas antes, sabe quem está aqui? Salomão, com pote de salmão? Não, Milton. É a repórter da alegria. Vamos chamar ela? Vamos, oba! Ei, repórter da alegria. Ho, 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 ho. Bom dia, amiguinhos. Olha só quem está de volta. Eu mesma, a repórter alegria. Hoje, eu vim aqui para trazer boas notícias. Afinal, criança também é bem informada, né? E hoje eu quero contar a história bem interessante para vocês. Que fica lá em João, capítulo 4, dos versículos 46 a 54. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. Lá diz. Jesus voltou a Cana da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Estava ali um alto funcionário público, que morava em uma cidade chamada Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo lá da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário. Vocês só creem quando vêm grandes milagres. Ele respondeu. Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Volte para casa. O seu filho vai viver. Disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados, que disseram. O seu filho está vivo. Então, ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam. Ontem, a uma da tarde, a febre passou. Aí, o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito. O seu filho vai viver. Então, ele e toda a sua família creram em Jesus. Este foi o segundo milagre que Jesus fez, depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Bom, crianças, como eu já contei para vocês, parte do ministério de Jesus era mostrar que ele realmente era o Senhor. E essa história nos mostra que ele é muito poderoso. Ele nem precisou tocar no garotinho, que ele já foi curado. A boa notícia de hoje é que, apesar da gente se sentir bem longe de Jesus, como o próprio garoto estava lá longe, esperando ser curado. Mesmo assim, Jesus continua sendo poderoso e bom. Ele está conosco em todos os lugares. Por isso, o desafio da Repórter Alegria de hoje é que vocês me mostrem um desenho de um garoto bem saudável, depois de ter sido curado por Jesus. Lembre-se, crianças, a gente pode pedir para o Senhor curar também e cuidar de todos os doentes que a gente conhece. Vamos orar por eles também? Por hoje é só, amiguinhos. Tchau! Que bom ver a Repórter Alegria, hein, Nina? Agora eu estou ansioso para continuar aprendendo mais sobre Salomão. Ai, até que enfim você falou o nome dele certo. Brincadeirinha, Milton. Milton, sabe quantos anos Salomão reinou? É, deve ser tipo o presidente aqui, né? Uns quatro anos? Não! Uns dez anos! Mais, Milton! Nossa, trinta a trinta e cinco? Quarenta anos! Quarenta anos! Tudo isso! É muito tempo mesmo, Nina, muito tempo. Salomão era filho de Davi. Quando seu pai não estava mais aqui na terra, Salomão seguiu todas as suas ordens direitinho. Que filho obediente! Nossa, bem obediente! É, e lá em primeira reis, também conta que Salomão era tão sábio, tão sábio, tão sábio, que pessoas vinham de longe só para ouvir a sua sabedoria. E, Nina, eu quero ser sábio. Como é que faz? Milton, está ouvindo? O quê? Oi, Antonieta, está chegando. Opa! Curiosidades bíblicas! Vem, Antonieta! Vem, Antonieta! Olá, meninos e meninas! Olá, adultos e velhinhos! Meu nome é Antonieta e está começando mais um Curiosidades Bíblicas. E hoje, vamos fazer perguntas sobre reis. Isso mesmo! Qual era o instrumento que o rei Davi gostava de tocar? Você sabe? Tempo para você pensar. Arpa! E a resposta dessa pergunta é... Ele amava tocar arpa. E uma das vezes que ele tocou foi para o rei Saul. A gente consegue ver essa história lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. E agora, a nossa segunda pergunta. Nossa segunda pergunta. Qual foi o pior, o mais malvado, o mais ruim, o mais devastador rei de Israel? Você sabe? Tempo para você pensar. Hum... Hum... Acabe! E o pior, e o mais malvado, e o mais ruim rei de Israel foi o rei Acabe. Isso mesmo! Ele foi tão ruim que Deus amaldiçoou tudo. A gente consegue ver a história dele lá em 2ª Reis, capítulo 21. Isso mesmo! E por hoje é só, galerinha. Beijo e tchau, tchau! Nina! Oi, Milton! Diz que eu estou precisando ir no médico. Você sabe que aqui a gente tem um médico, né? Ah, é? Quem que é? O doutor Osório! Então, será que ele me ajuda aí? Claro! Ele me ajuda todas as crianças! Então, pode me examinar, então, doutor Osório? Então, vem, doutor Osório! Oi, criança! Onde fui para? Olha o menino, ele está no ombro. O menino... Ah! Uh! Ah, crianças! Tudo bem? Eu não tinha visto a moto, vindo para cá. Tudo bem? Eu sou a doutor Ambrosa, especialista, como sempre, doenças do coração. Igual o doutor Osório, meu irmão. É que, na realidade, agora, eu vou fazer o check-up para ver se está tudo muito bem para a gente servir a Deus, tá? Como vocês estão se sentindo hoje? Vou ver agora a hora do exame de vocês. Vamos ver aqui. Eu vou ver aqui o exame do... Ah, tá. Tá bom. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Veja que você está precisando seguir as recomendações de Jesus, lá em Mateus 5.5, que diz... Infelizes são os manjos. Porque herdarão... Opa! Bebicote! Herdarão a terra. É, pois é. As vezes, nosso coração é tão confuso e é tão ansioso, não é mesmo? Nosso coração é irado, é precipitado. Então, temos que ser mansos como Jesus, só assim nosso coração vai ficar, ó, limpinho, aí eu vou vir ouvir vocês assim, ó, limpinho, tá? Agora, temos que ser menos respondões, tá? Menos ansiosos por aqui, porque queremos menos impulsos e menos briguentes também, né? Temos o coração mais calmo e temos que falar umas coisas boas, tá bom? Combinado? Agora, eu vou falar com a minha amiga porque o meu bigode já está caindo um pouco hoje. Mas, está tudo bem. Fiquei feliz hoje com a nossa mensagem de Mateus 5.5. Manso, assim, eu vou lá arrumar um manso, não. Ah, minha amiga, o meu... Nina! Oi, Milton! Mas você não me respondeu. Eu quero ser sábio. Como é que eu faço para ser sábio, igual o Salomão? Ah, você pode pedir a Deus, né, Milton? Igual o Salomão fez. E ler a Bíblia e orar também. Nossa, vamos fazer isso. Tomara que o pessoal de casa faça também. E também, você pode louvar. Opa! Vamos louvar, então, com o tio Samuel? Vamos louvar a Deus! Bora! Samuel! Veja como cresce o menino Samuel. Samuel! Samuel! Cresce obedecendo e servindo ao Senhor. Samuel! Eu quero crescer como crescia Samuel. Samuel! Samuel! Quero obedecer também, servindo ao rei Jesus. Ao rei Jesus. Ao rei Jesus. Canta comigo! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. De novo! Como cresce o menino Samuel, Samuel, Samuel Cresce obedecendo e servindo ao Senhor Samuel, Samuel Eu quero crescer como crescia Samuel, Samuel, Samuel Quero obedecer também servindo ao Rei Jesus Ao Rei Jesus, ao Rei Jesus Lá, 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 planta o que você planta você irá colher o que você planta o que você planta o que você planta você irá colher se você plantar amor amor irá colher se você plantar a fé a fé irá colher plante hoje Jesus Cristo na terra do coração e recebo a vida eterna a alegria do perdão eu plantei Jesus semente tão querida já sou filho de Deus isso é que é vida eu plantei Jesus semente tão querida já sou filho de Deus isso é que é vida o que você planta o que você planta o que você planta você irá colher muito bom cantar Nina sabe o que é o melhor com tudo que a gente conversou hoje nós aprendemos que é melhor obedecer a Deus e que é muito triste ter uma vida longe de Deus é verdade Milton eu não quero nunca ficar longe de Deus e que Deus nos ajude sempre a obedecer né Nina verdade é o melhor e o único caminho Jesus é isso e a gente vai ficando por aqui hoje queria mandar um abraço um abraço para você de casa e vamos ficar com a gente essa semana do Natal que está muito especial está mesmo Milton então tchau pessoal tchau tchau galera até a próxima e aí a 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